Hi students from the sixth grade! Tudo bem galera do sexto ano? Como é que vocês estão, hein? I am teacher Carlos, eu sou o professor Carlos, tá ok? E nós vamos começar uma aula de inglês bem bacana aqui, tá certo? Primeira coisa, organizem aí a mesa de vocês, procurem um lugar bem confortável, tá ok? Peguem o caderno, peguem o seu lápis, borracha, suas canetinhas, organizem também o dicionário, o dicionário também é muito importante para as nossas aulas, deixa tudo preparadinho aí para a gente poder começar, tá ok? Todo esse material vai ser muito importante, beleza? Bora começar então? Dá uma olhada aqui rapidinho, pessoal, o que que nós iremos conversar na nossa aula de hoje aqui, olha só. O título é justamente esse que está aqui em cima, olha, greetings and farewells, que significa cumprimentos, né? De cumprimentar as pessoas e despedidas, né? Na hora de falar tchau e tudo mais, tá ok? Daí o que que nós iremos aprender? Nós iremos identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, comunidade e seu significado. O que que isso quer dizer, gente? O inglês é uma das línguas mais faladas no mundo inteiro, tá ok? Então o que que isso significa? Nós iremos encontrar o inglês em muitos momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Seja lá o que você estiver fazendo, assistindo televisão, se você estiver na internet, se você for a um shopping, por exemplo, comprar alguma coisa, você vai encontrar nome de lojas em inglês também, tá ok? Então nós vamos começar justamente a conversar sobre isso, a entender o papel desse idioma tão importante no nosso dia a dia, tá ok? E de forma bem simples, na aula de hoje, nós vamos começar justamente aprendendo algumas formas de cumprimentar, tá ok? Quando você chega a algum lugar e você vai falar com alguém e, sobretudo, também maneiras de dizer tchau na hora que você estiver indo embora, tá ok? Vamos começar então? Então vejam aqui, olha só. Para exemplificar tudo que nós vamos falar sobre maneiras de cumprimentar, de dizer tchau, né? De dizer adeus para alguém, nós vamos começar falando um pouco sobre as comic strips, ou seja, através das comic strips, que são as tirinhas, né? Nós iremos então ver exemplos, né? Bem contextualizados de como usar esses cumprimentos, tá bom? Então olha só. Primeiro de tudo aqui, responda as perguntas. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder as perguntas A e B. Letra A. Você já ouviu falar em comic strips? Você já ouviu falar nisso aqui, comic strips? Eu disse que em português significa tirinhas. Já ouviu falar? Number two. Você sabe qual é a finalidade desse gênero textual? Para que que ele serve? Quando você vê alguma tirinha em algum livro ou na internet, para que que serve esse tipo de texto? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder e já volto aí. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Então, imagino que vocês tenham organizado direitinho no caderno de vocês, tá pessoal? Olha, número um, que nem está aqui. Número um, letra A e letra B, tá bom? Então a primeira pergunta foi, você já ouviu falar em comic strips? Segunda pergunta, né? A letra B. Você sabe qual a finalidade desse gênero textual? Para que que ele serve, né? Esse tipo de texto? Aqui em vermelho, pessoal, eu coloquei algumas respostas. Primeiro, né? A letra A, logo de cara, né, gente? É pessoal, né? Se você já ouviu falar sim ou não. Então, se a tua resposta estiver um pouco diferente, não significa necessariamente que ela esteja errada, tá bom? Então, olha só. Comic strips é uma expressão em língua inglesa que significa tiras cômicas, tá ok? O comic é uma palavra muito parecida com o português, né? Tiras cômicas, ou seja, normalmente é aquele tipo de texto, aquelas tirinhas que são engraçadas, tem um pouco de, você pode até dar risada, achar divertido e tudo mais, tá bom? Daí a letra B. Você sabe qual é, para que que esse tipo de texto serve? Também não sei exatamente o que você colocou aí, tá? Mas o que eu coloquei aqui é o seguinte, olha só. Qual é a finalidade? Serve para quê? É contar histórias através de imagens com mínimo de texto, passando os episódios a se explicarem por si mesmo, através da ação, dos balões que contêm as falas, reproduzidas, sempre a expressões mais sintéticas, geralmente baseadas em expressões onomatopáicas. O que que isso significa, pessoal? Normalmente esse tipo de texto, ele é curto, ele é pequeno, em quadrinhos, tá? Dentro desses quadrinhos vai ter muita imagem, muita ação acontecendo e também balões com falas dos personagens. Em algumas situações, essas falas, elas não são muito longas, costumam às vezes também ser curtas, tá? E quando a gente fala das onomatopéias, dessas expressões aqui, é justamente aqueles sonhos, por exemplo, kabum, para indicar que é uma explosão, né? Atim, para indicar que a pessoa está espirrando. Então isso você encontra muito nesse tipo de história, até para você conseguir identificar bem o que que o personagem está passando, o que que ele está querendo dizer. Beleza? Vamos seguir. Coloca aí no caderno de vocês agora, assim, olha, 1.1 e eu tenho aqui três perguntas, A, B e C, para que vocês possam responder aí de acordo com o tempo que eu vou dar. Letra A. Você costuma ler histórias em quadrinhos, as comics? Sim ou não? Coloca aí no caderno de vocês. Se quiser já colocar em inglês, vocês podem colocar yes or no. Bem simples. Letra B. Qual comics você conhece? Qual é a sua preferida? Das várias historinhas de comic strips, né? Das histórias em quadrinhos que existem por aí, das tirinhas que existem por aí, qual que você conhece? Ah, eu conheço essa, 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 essa e essa. Dentro dessas que você conhece, qual que é a sua preferida? Tá? Se, e as comic strips? Você sabe a diferença entre uma e entre outra? Porque, assim, tem aquelas que são mais longas, tem aquelas que são mais curtas, enfim. Você consegue identificar as diferenças entre elas? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder com calma, em português aí no caderno bem organizado, e a gente volta para poder conferir. Lembrando que a letra A e a letra B, principalmente, são pessoais. Bora lá! A letra B e a letra B A letra B e a letra B e a letra B e a letra B. Tchau, tchau. 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 Coloca no caderno letra B e escreve na frente qual é a opção que você acha que é a correta, tá bom? Tempinho aí eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E as meninas estão usando para cumprimentar o Snoopy. Já volto para corrigir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Então, vamos lá. Repitam aí, repeat. Good morning, good afternoon, good night, good evening. Mais uma vez. Good morning, good afternoon, good night, good evening. Como as imagens próprias aqui já ajudam a gente a entender? Good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde. Good night e good evening, boa noite. As duas formas aqui significam a mesma coisa. Qual é a diferença? O good evening você usa quando você está chegando no local, cumprimentando alguém. O good night é quando você está indo embora, para ir embora para casa dormir. Beleza? Então, essa aqui é a diferença. Beleza, gente? Vamos seguir aqui, olha só. Então, assim, aqui eu tenho justamente, nesse slide meio que dando um resumão, digamos assim, das expressões que a gente viu na aula de hoje. Então, vamos lá. Essas expressões foi que a gente aprendeu hoje, hein? Então, vamos lá. Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, bye-bye. Ok? Lembrando que tem também o hi, o hello, que a gente viu lá na tirinha do Snoopy, né? Então, de novo, ó. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening e good night, boa noite. Qual é a diferença? O good evening é quando você está chegando, ou seja, cumprimentando alguém. E o good night é quando você está indo embora. Boa noite, tchau, já está indo dormir, tá? Goodbye e o bye-bye, tchau. As duas aqui, goodbye, bye-bye, tchau, tchau. Beleza? Daí nós vimos o hi, o hello. Apareceu também o see you, tá? O see you, que é até mais, tá certo? Então, aqui estão os cumprimentos, tanto quando você está chegando para cumprimentar alguém, quanto quando você está indo embora. Tá certo? Galera, é o seguinte. Aqui estão as referências de onde essa aula foi tirada, de onde ela foi preparada, o material, tá bom? Desse livro aqui, olha, do 8 English for Brazilian Learners, e esses sites aqui da internet também. Então, se você tiver curiosidade, depois você pode dar uma pesquisada e aprender muito mais, ok? Beleza, então a gente vai parar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Acessem todo o material, usem as referências, copiem tudo de novo, tá gente? Aproveitem essa aula no momento em que eu estava falando em inglês, repitam também, isso vai ajudar bastante na questão da pronúncia, tá bom? Copia, escreva quantas vezes, repitam as palavras, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Thank you very much, muito obrigado e bye-bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.